Olá pessoal, boa noite, fazer um videozinho aqui curtinho e para agradecer o pessoal aí dos meus inscritos queridos aí e dizer graças a Deus já estou com mais de 880 inscritos, já estou chegando a 900 e se Deus quiser vamos chegar ali. Mas eu queria agradecer o pessoal e eu fiz um videozinho curtinho aqui mostrando a sugestão para quem tem pouco espaço na casa, quer colocar um PC no canto da casa, aí eu fiz de parte e vou mostrar para vocês aqui como que foi feito, não tem vídeo fazendo, só estou mostrando como que eu fiz, o jeito que ficou aqui, já tem bastante tempo que eu fiz isso aí, mas não fiz passo a passo. Então é só mesmo para mostrar para vocês ali o que passar de luz e minha semana sem vídeo, porque essa semana eu não fiz nada, não deu tempo de fazer, eu também estava passando mal com uma dor na perna aqui, eu puxuei minha perna e minha perna costuma doer muito, então essa semana eu fiquei mais preparado mesmo. E aí fica aí para mostrar para vocês o vídeo, vocês colocando um PC no cantinho da casa sem ocupar muito espaço, valeu? No mais peço a vocês aí que se inscreva no canal, quem não for inscrito, se inscreva, acesse o vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente a postar mais vídeos. Olha lá pessoal, eu queria mostrar para vocês uma sugestão aqui para quem tem PC e às vezes só ocupa espaço na casa com hack, aqui eu fiz um canto de madeira, tipo hack, só que é fixo, está vendo? Aí você coloca o computador bem no cantinho, aí você coloca o computador bem no cantinho, olha lá para vocês verem, está bagunçado assim, eu nem fiz vídeo fazendo isso aqui, mas já tem bastante tempo que eu fiz. Só lembrei, às vezes pode ser uma sugestão para quem tem pouco espaço na casa, que é colocar o computador no cantinho e só fazer do jeito que eu fiz aqui, está vendo? Fiz com madeira, fiz com pallet, ficou legal. Aqui o teclado, o lugar da CPU fica embaixo, embaixo e em cima aqui o lugar das caixinhas de som e da impressora, fica fixo, não tem como arredar, mas fica muito bom. Eu gostei muito, porque não ocupa muito lugar, ocupa só o cantinho da casa, antes ele ficava nesse canto aqui, só que aí ficava muito no meio da casa, eu resolvi tirar e colocar aí, aí para vocês verem como que ficou, foi muito legal. Deixa um abraço também para o José Ferreira e para o Lucas Marcineiro, Lucas Marcineiro é um destino para caramba, o canal dele está bem pequenininho, então quem puder se inscrever, eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo, quem quiser conhecer o canal dele lá e está começando agora. Mas é um cara muito legal, a gente bate papo sempre aí, ele é muito, muito bom, mas se puder dar uma força para eles aí, ok? E o mais, muito obrigado, fique com Deus.